Não preciso falar que é essencial começar ganhando, principalmente em casa, né? Calbaté. Diego Sacomã, gol. Botar o... Olha o Guto Covara aí. E aí, Guto Covara, beleza, irmão? Olha lá, o nosso time tá voando, hein, mano? Deixa eu ver. Esse lateral que a gente comprou é bom também. Luz a campeã da 2. Opa! Ah, é pênalti. Deixa eu ver quem vai bater aqui. O Rafael Toledo, né? Ou melhor... Ah, vou botar o Cleiton, velho. Foda-se. Ah, Rudy, ele vai perder. Foda-se perder, mano. Vou botar o meu centroavante a bater. Ah, é gol. Fala, Tulião. Ô, Caveira Gordo. Tá sumido, mano, beleza? Fala, Rudy. Ontem você falando que o Celso Poccioli mamou foi a melhor da noite. Ué, mas não é a expressão do jogo quando o cara sai? Nossa, meu Zaqueiro já tá amarelado, velho. Mamou e existe o mundo. Ó, gol. Caralho, hein, galera? Ah, a luzinha tá on, hein? Mas eu vou fazer um negócio aqui que eu conheço esse jogo, velho. Eu vou botar o zagueiro reserva aí. Esse cara vai ser expulso já já, velho. Essa portuguesa ganha fácil. Claro que ganha. Fala, GTV. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nó. Toca a música. Tamo voando, hein, galera? Pode, pode, vamos, vamos. Quer ver o vídeo completo, meu irmão? Então entra aí na descrição e entra no link. Ou aproveita e se inscrever aí no meu canal de games. Game of Hood, meu irmão. Te espero lá. É nóis.